Rosângela Silva, professor Filipe, o senhor falou que ter um filho fora do casamento é fornicação. Não, não é fornicação, é adultério. Fornicação é para quem não é casado e vive uma vida sexual sem ser casado. É fornicação, adultério é para quem é casado e vive uma vida sexual fora do casamento. Mas Jesus não recriminou a mãe solteira. Acredito que existem muitos filhos dentro do casamento, que muitos não são filhos legítimos, ou seja, já vi casos de filhos que descobrem que o pai não é o que o criou. Como fica isso? A mãe solteira é condenada? Rosângela, não se trata de condenação da mãe solteira. Vamos entrar nesse aspecto. Jesus manda não julgar ninguém. A mãe solteira cometeu um pecado de fornicação. Ela viveu o ato sexual fora do casamento e ficou grave. Se ela confessou, desceu o pecado, acabou, está perdoada, vida nova. Não há nenhuma condenação para ela, entendeu? Sabe, uma das coisas mais maravilhosas que o nosso Catecismo da Igreja diz, eu gosto até de citar o número do parágrafo, eu tenho até aqui anotado isso, que eu acho tão bonito isso, parágrafo 982, o Catecismo diz, não há pecado que a Igreja não possa perdoar, por mais grave que seja. Pode ser adultério, fornicação, assassinato, se a pessoa se arrependeu e não quer mais cometer aquilo. Porque é o sangue de Cristo que chegou. Então não há, ok? Então não há condenação aqui com o caso da mãe solteira, de jeito nenhum, está bem?